Música Já tive mulheres de todas as coisas De várias idades e muitos amores Com umas a festa que eu fiquei Pra outras a ver, como me ver Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo atrevida, do tipo vibra Caçada, carente, solteira, feliz Já tive mulheres velhas, eu tenho bebidas Mulheres famosas e desilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nem uma delas, eu sei feliz Como você é mais Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi como você não veio, mas tudo teve o fim Você é O sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo em um dia, eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores De várias idades e muitos amores Com umas a festa que eu fiquei Pra outras a ver, como me ver Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo atrevida, do tipo atrevida Casada, carente, solteira, feliz Já tive um zero, eu tenho bebidas Mulheres famosas e desilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mulheres confusas de guerra e de paz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi como você não tem, mas tudo teve o fim Você era o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo em um dia Eu sonhei Pra mim Vamos continuar missando, então Vamos de melhoras, seu Aê! Aê! Agora vamos pra, aê! Orelha, obrigada Vamos embora, aqui é chique Aqui é chique Consigo conquistar Três mulheres todo mês Três mulheres todo, todo mês Por ano são trinta e seis Trinta e seis é a metade É tarde, vamos multiplicar Trinta e seis vezes trinta e seis Em muitos anos e anos Trinta e seis Não consigo conquistar Três mulheres todo mês Três mulheres todo, todo mês Por ano são trinta e seis Trinta e seis é a metade Vamos multiplicar Trinta e seis vezes trinta e seis 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 Bariotas, umas setecentas, são no bairro de Copa-Francana Tive setecentas baianas Tive setecentas, tremendo canas Novecentos e cinco palestras Minhas filhas de arrasta Tive algumas 20 gaúchas Reuno, Pará e Pará Bariotas, umas setecentas, são no bairro de Copa-Francana Tive setecentas baianas Três mulheres todo mês Três mulheres todo mês Agora vamos só trinta e seis Trinta e seis é a metade Agora vamos multiplicar Trinta e seis vezes trinta e seis Tive setecentas e novecentos Trinta e seis Se fugir e sair Por aí não me dá Me acabando de rir Se eu disser que não digo No livro que fico Só vou lutar Eu sinto direitinho Assim que me mentir Você não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia Eu vou no meu cabide Só pra perguntar Quero ver se você tem atitude Se vai me parar Se eu sumir nos lugares Nos vários esquinos E ninguém me encontrar Se limite zampando Até de madrugada E você for até lá E você for até lá É Quero ver se você tem atitude Se vai me parar Já quer te fazer Fumaça De contar Vontagem Quero ver chegar Junto E juntar Me fazer sentir Mãe guia Me apertar O próprio alma Me fazer Se eu sou Quero ver Quero ver Sem tráguas Quero sentir Me nega Sem descansar Quero ver Se você tem atitude Se vai me parar Quero ver Se você tem atitude Se vai me parar Quero ver Se você tem atitude Se vai me parar Se você tem atitude Vai Mayara Arraba aí É me recurso E a hashtag Hoje Mayara É me recurso É hoje Aonde é que era Pra ver no jogo Não, hoje eu não tenho Hoje eu não tenho Não, hoje eu não tenho Não, hoje eu não tenho Não, hoje eu não tenho Tchau